No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa a quem doer. Na manhã desta quinta-feira, a segunda delegacia de polícia apresentou Bosco de Farias Talaveira e Gerson Carlos Ramos. Bosco é acusado de efetuar seis disparos de arma de fogo contra Getúlio Machado da Silva, que foi encaminhado para Santa Casa e sobreviveu aos ferimentos. Após a prática do crime, nós instauramos inquéritos, pedimos ordem de serviço para que investigasse o caso. A vítima e testemunhas afirmaram e confirmaram que o Bosco foi a pessoa que estava com a arma de fogo na mão e efetuou os disparos que atingiram a vítima, que por um milagre não vê a óbito. A vítima agredia a convivente, que é irmã do Bosco. E num dia de bebedeira lá, se desentenderam por causa desses fatos e outras rixas passadas que culminou com essa situação toda em que o Magno, que é filho da convivente da vítima, segurou a vítima e o Bosco pegou, e o Bosco que estava portando a arma efetuou os vários disparos que vieram atingir a vítima em vários locais do corpo. O Bosco já tem envolvimento com quadrilho, bando, tráfico de drogas, ocultação de cadáver. São várias, é uma ficha extensa, inclusive ele se encontra num presídio de segurança máxima. E mais esse crime, que eu estou já entrando com um pedido de prisão preventiva para que ele fique segregado da sociedade. Já Gerson estava dando uma festa em sua casa e ligou para Raimundo Januário Ramos chamando o mesmo para o local, pedindo que ele levasse mais cerveja. Raimundo foi à festa e ao chegar lá, Gerson ficou com ciúmes de sua esposa e mandou todo mundo embora. Instantes depois, ele foi até a casa de Raimundo e o matou com diversas paladas na cabeça, partindo o crânio em quatro partes. Na verdade, estava todo mundo bebendo, bebendo. A vítima tem um bar em frente à casa desse rapaz, que solicitou à vítima que levasse mais cerveja para o local. O Raimundo levou a cerveja e ficou lá na festa, bebendo. Em determinado momento, esse cidadão achou que a vítima estava fazendo gracejos com a mulher dele e mandou todo mundo embora. Depois que todo mundo foi embora, ele pegou o bastão, foi lá na casa da vítima e efetuou vários golpes na cabeça da vítima, que veio a rachar em quatro partes. Mesmo tendo sido socorrida e encaminhada à Santa Casa, terminou por vir a óbito. Isso porque ele não queria matar. Diz que não queria matar, mas quem não quer matar não racha a cabeça de alguém em quatro partes. Ele já tem envolvimento, inclusive já cumpriu pena por outro crime de homicídio. E mesmo assim, o acusado se defende e diz que não tinha intenção de matar. Não tinha intenção? Não, senhor. Foi um medo de bobeira que eu fiz na minha vida. Eu não tenho intenção de matar ninguém, não. Por que? Por que tanta palavra? Não, eu não lembro nada, senhora. O que eu tenho que falar para você, eu não lembro nada. O que aconteceu lá? Na hora eu estava na minha casa, na Santa Casa, ele me xingou lá, deu desacerto, só isso. Tenho que falar para a senhora, mais nada. Aí você deu paulada sem querer matar? Eu não tive intenção de matar ninguém. Tem minha família, tem meu serviço, tem tudo. Não tive intenção, não tive intenção, não. Eu não sou nenhum vagabundo, não. Eu sou trabalhador, tenho meu serviço. Eu acordo quase 4 horas da manhã no meu serviço. Vou comprar as coisas no seu lado. Esta foi mais uma ação da 2ª Delegacia de Polícia da Capital. Dani Nascimento para o H News, a sua TV na web. No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é. Sem retoques ou maquiagens. A verdade doa a quem doer. A notícia como ela é. Obrigado.